Abertura Presta a minha atenção Ao qual? Não acredito Quer dizer, você nunca viu Jesus Eu também nunca vi Tem gente que diz Que vê Jesus toda hora Olha, eu vi Jesus, eu nunca vi Eu vejo Jesus pela palavra Pela palavra eu vejo ele O qual não havendo visto O que você tem que fazer? Eu duvido que vocês amam Jesus Por suficiente Amam os seus objetos pessoais Amam o seu celular Você não pode viver sem ele Você não vive sem redes sociais? Você não vive sem a sua série preferida? Você não vive sem os seus falsos amigos? Sabendo que é falsos amigos? Falsos amantes? Você não vive Sem o BBB? Você não vive sem as novelas da Globo? Você não vive, irmão? Então para para pensar Que Jesus, você não a viu e tem o quê? Como é que você vai amar que você não conhece, irmão? Você só ama quem você conhece Para mim dizer eu amo Jesus Eu o conheço profundamente E conheço pela palavra Eu não conheço Jesus por imagem física Mas pela imagem Pelo resplendor da sua glória Pela palavra Eu sei ter o seu comportamento É isso que eu me ensino É isso que eu me ensino Música E não se sabe E não se sabe E não se sabe E não se sabe